Então pessoal, não se esqueçam de seguirem também as nossas páginas no Instagram e no TikTok, os links estão aqui na descrição do vídeo e bora! Então o show contra Casemiro, são grandes médios defensivos ou volantes e cumprem muito bem o papel defensivo quando o dever chama, tem grande técnica e são elementos fundamentais nos times deles, e claro que essa é o Casemiro Ventinho, quem discorda, porque não dá para comparar o show com Casemiro, pelo amor de Deus! A seguir na lista nós temos um Balanzola contra Firmino, que é um confronto que coloca em jogo a frieza, classe e finalização na posição de centroavante, são artilheiros quando o time precisa, mas maioritariamente quando já está em vantagem, bons no jogo aéreo, e contra o goleiro, e contra o goleiro, e quem venceria esse assalto? Bom, colocando a classe e técnica, e técnica de Firmino, contra a frieza, força e finalização de Balanzola, acho que nem preciso contar, Balanzola venceria mesmo sem estar num nível tão alto, apesar do Firmino já ser um ícone no ataque dos Reds, apesar que atualmente ele não está muito bem né? Para fechar a dupla, ou o confronto mais contestado, temos Neymar Jr. contra o Gelson Dalla, cá encontramos o camisa 10 da seleção nas costas, jogadores muito, muito talentosos, que calam muito a crítica e a habilidade de serem ambidestros, Neymar e Gelson são mais parecidos do que o povo acha, serem dribladores, e diretamente para a Europa saindo dos países deles com status de crack, não é fácil para qualquer um, Neymar venceria no momento com sua velocidade, dribles e visão, e por ser um jogador imprevisível, enquanto o Gelson que está mais abaixo, e é ainda mais novo que Neymar, A resposta para muitos seria muito fácil, mas a equipa prefere deixar a questão para vocês, Neymar Jr. ou Gelson Dalla, comentem aqui embaixo o que acharam, Se inscrevam para batermos a meta, a meta de inscritos, e até o próximo vídeo, fui!